O governador Ronaldo Caiado, autoridades da saúde e de outros poderes fizeram ontem uma reunião remota com prefeitos aqui do estado apresentando o relatório monitoramento sobre micro-regiões no estado e aquelas que tem situação de calamidade ou crítica é recomendado que os prefeitos passem a determinar medidas de restrição de atividades para combate a disseminação do novo coronavírus. E sobre essas adequações, a gente conversa agora com o prefeito de senador Canedo, Fernando Peloso. Prefeito, obrigado pelo contato com a gente aqui em áudio e vídeo. Bom dia! Bom dia, Salomão. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos aí da Rádio Saga 730. É um prazer estar aqui novamente. O senhor decidiu, então, definir medidas de restrição na cidade de senador Canedo. Quais são as medidas e onde o Canedo, como eu gosto de dizer, e acho que quem mora no Canedo também fala assim, o município está em que situação? Situação crítica? Quais são as medidas a serem tomadas, prefeito? Sim, nós fomos classificados pela nota técnica do estado como uma região crítica e aí a gente fez o seguinte, Salomão, nós criamos aqui um comitê de enfrentamento composto por vários segmentos, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, o presidente da CDL, os comerciantes, eu chamei, tive o cuidado de chamar também os representantes dos feirantes, para que a cada decreto que o estado emite, a gente reúne esse comitê e traz para senador Canedo o que é melhor para a nossa cidade. E ontem fizemos essa reunião, após a reunião do estado, nós fizemos a nossa reunião às 17 horas e foi decidido por todo o comitê seguir na íntegra as orientações da nota técnica do estado. E a gente se enquadra como cidade em situação crítica, nós inauguramos na sexta-feira passada 20 leitos de enfermaria, 11 de UTI e na segunda-feira, Salomão, já estavam todos ocupados, nós estamos com 100% de ocupação, a situação não é brincadeira, por isso também chamei os comerciantes e os feirantes para que se sintam também parte da solução desse problema, para não ficar aquela coisa prefeitura ou governo de um lado, comerciante do outro, então as decisões são tomadas em conjunto e ficamos de restringir 50% das atividades em geral e igrejas e bares apenas 30% poderão funcionar com a capacidade de 30%. Nesse sentido a polícia, a nossa guarda municipal e os fiscais da Secretaria de Planejamento e do Meio Ambiente vão estar hoje em senador Canedo fazendo um trabalho de conscientização dessa norma técnica, que é levando essa informação que às vezes as pessoas não têm conhecimento, para então, na parte da noite mesmo, a gente começar já os trabalhos de fiscalização e também até de punição para quem desobedecer isso, colocando em risco a saúde coletiva, a saúde das pessoas. Prefeito, como é que vai na prática efetivar essa medida? Eu estou perguntando, até imagino com a cabeça, pensando com a cabeça do empresário, você chega uma norma e fala, olha, 50% da sua atividade vai funcionar, como é que ele vai executar isso? Quando é emitido o Alvará, tem-se ali uma noção da capacidade, por exemplo, de um bar, ele tem ali 20 mesas no seu interior, um restaurante, a capacidade passa a ser, ele só poderá usar 10 mesas e no decreto a gente foi cuidadoso em colocar que também a capacidade da mesa seja usada em 50%. Então, eu tenho uma mesa para quatro cadeiras, eu vou poder usar duas. O fiscal para isso é o fiscal de posturas, não é só a guarda civil, a guarda civil, por exemplo, não tem esse poder de multar, mas o fiscal tem, o fiscal do planejamento, o fiscal do meio ambiente, corpo de bombeiros também está com a gente e a gente está querendo fazer isso uma força tarefa. Então, na semana passada, há umas duas semanas, quando saiu o primeiro decreto, a gente fez isso e essa fiscalização funcionou. Mas, respondendo a sua pergunta, é assim, de acordo com a capacidade estabelecida do local, a gente vai verificar se está utilizando apenas 50%. No caso das igrejas aqui em Senador Canedo, eles ajudaram muito, os pastores, os padres, cumprindo pontualmente a capacidade máxima. A gente espera que esse comportamento continue, a gente vai estar fiscalizando, mas a gente depende muito mais, muito mesmo, da consciência das pessoas. Não adianta guarda, polícia, lei, decreto, se a pessoa resolve sair na rua como se nada estivesse acontecendo. E nós estamos num momento muito crítico aqui em Senador Canedo, assim como todas as cidades. Nós temos poucos internados de Senador Canedo nessa UTI, nesse hospital específico para COVID. Mas ficou claro ontem que não basta cuidar de nós. O seu vizinho pode ser a pessoa que vai te contaminar. Nesse sentido, a regulação feita pelo Estado aqui desse hospital tem ajudado não só o Senador Canedo, mas as cidades vizinhas também. Pois é, e aí, eu só fiquei com uma dúvida no seu exemplo, porque o senhor fez o exemplo do bar, se tem 20, vai ocupar 10. Mas bar não é 30% de ocupação, assim como as igrejas? Sim, sim, eu dei o exemplo errado, é 30%, desculpa. Então tá, está esclarecido. Bem observado, como sempre. Está esclarecido. Bom, seguindo aí, prefeito, o senhor está falando do cuidado aí que é necessário de ter também com os vizinhos. Nesse sentido, eu pergunto, há alguma articulação do senhor e dos prefeitos que estão ali no seu entorno? Até mesmo Goiânia e Aparecida, mas não só Goiânia e Aparecida, os menores municípios que estão em volta de senador, há uma articulação para um trabalho conjunto? Quer dizer, o que o senhor vai fazer, os outros prefeitos também farão nos municípios deles? É. Cileide, eu percebi ontem nessa reunião do governador, essa reunião remota, que essa coordenação ficou a critério do Estado. Ali, eu me senti coordenado, eu me senti articulado. Eu espero que os outros prefeitos tenham entendido assim, porque eu não tomei a iniciativa pontual de procurar os prefeitos para esse caso específico, porque saiu a nota técnica ontem, né? E ontem mesmo saiu esse mapa de calor falando das cidades e das suas classificações como alerta, crítica ou calamidade. Mas, respondendo a sua pergunta, eu me senti coordenado, e eu acredito que os outros prefeitos também, tanto que no primeiro decreto do governo, do Estado, a gente não seguiu a risca. A gente colocou aqui o fechamento à meia-noite. E ontem, esse colegiado, esse comitê, entendeu que chegou a hora de sermos submetidos a uma coordenação no papel de prefeitos, fazermos a nossa parte, torcermos para os prefeitos vizinhos fazerem a deles, mas coordenado por essa equipe do Estado, que fez um estudo muito importante para definir esse número de 50% ou 30%. Foi um estudo feito pela Texas American Association. Foi um estudo importante feito. Então, essa articulação existe e está coordenada pelo Estado. Bom, o senhor falou que boa parte dos internados em sua cidade são de outros municípios, mas como é que está a evolução dos casos, dos novos casos e dos óbitos em Senador Canedo? Ele também está controlado ou ele tem crescido, como cresceu em boa parte do Estado? No momento está controlado. Assim, o número de contaminados tem subido, seguido a curva, mas, por exemplo, de Senador Canedo, temos três na UTI e três em enfermarias, três. Então, estatisticamente está controlado. O que não está controlado, por exemplo, é o que foge ao nosso alcance. Isso amanhã pode dobrar, pode triplicar. Por isso, a gente não precisa chegar numa situação de calamidade, de começar a perder mais vidas para a gente tomar as providências. Por isso, a partir de ontem, a gente já fez essa reunião com o comitê e está levando muito a sério essas determinações da nota técnica do Estado para evitar a perda de vidas. Pois é, o senhor falou de internação, né? Eu me refiro exclusivamente ao número de óbitos. Quer dizer, o número de pessoas que morrem, que já morreram, essa média diária, ela está estável? Está estável, a gente, graças a Deus, inclusive tem até diminuído o número de óbitos. Bom, uma grande dificuldade, como o senhor disse, de convencer a população da necessidade de aderir a essas regras de protocolos de saúde. A prefeitura pensa em alguma ação nesse sentido, além, claro, de fiscalizar o funcionamento do setor produtivo? Sim, ontem, na nossa reunião do comitê, a gente está procurando uma alternativa, que seja fazer um vídeo para tentar sensibilizar, levar essa informação dessa nota técnica para a população. Eu pensei até a gente fazer uma live com os poderes, com o Ministério Público, com os secretários, com as forças policiais, ao vivo para transmitir isso para a população, para a gente informar do que está acontecendo. Contato caiu aqui com o prefeito de senador Caneto, Fernando Peloso, a imagem dele travou, provavelmente, alguma queda ali de sinal, de internet, enfim. A Cileide está ali, dá para ver que ela está movimentando, a Cileide está ok. Bom, voltou online aqui, o prefeito Fernando Peloso. Sim, prefeito? Sim, é que teve uma ligação aqui no meu celular. Então, a gente está procurando levar essa informação dessa nota técnica a toda a população e espaço como esses que vocês abrem para a gente aqui na Sagres, ele é de fundamental importância porque potencializa a gente, a gente tem mais voz, mais pessoas vêm e ouvem a gente. E a gente faz esse apelo para o cuidado de sempre, a Covid não acabou, não está curada. Cileide, parece que essa informação da vacina fez com que as pessoas relaxassem um pouco o cuidado. Para você ter uma ideia, a vacina do Butantan, após a segunda dose, a pessoa só vai estar imunizada depois de 40 dias da segunda dose. E o pessoal, às vezes, está achando assim, não, está chegando a vacina, isso aí já está acabando e não está. Pois é, aí, assim, há um alinhamento de discurso de todas as lideranças do município, porque eu percebo que isso é importante. O prefeito pode falar alguma coisa, mas um vereador da base do prefeito fala outra, um secretário acaba no lugar onde ele frequenta, ele fala uma outra coisa. É dizer, vocês fizeram, teve essa discussão para fazer um alinhamento entre as autoridades locais, as lideranças locais? Sim, graças a Deus, esse comitê, e ontem a gente teve essa reunião às 17 horas, teve lá o representante da Câmara, é igual eu falei, teve o representante dos feirantes, o representante da CDL, dos comerciantes, e eu percebi um alinhamento, sim, tá? Uma preocupação. Lógico, os feirantes e os comerciantes colocaram as suas posições, mas não no sentido de contrapor, mas no sentido de que olhasse também as necessidades, tanto que a gente ainda, nesse decreto, não mexeu na história dos feirantes, pelo contrário, a prefeitura vai tentar levar uma estrutura a mais para as feiras, de medir a temperatura, álcool, gel, se possível, a gente vai até cercar para que a pessoa entre no começo da feira e passe pela higienização das mãos. Os representantes dos feirantes já entrou em contato com os feirantes, são pessoas que são líderes, que ali tem uma penetração junto a esses feirantes, e depois já mostrou até a foto e o vídeo dos feirantes pendurando o álcool gel nas barraquinhas para estar higienizando a mão, e sugeriu para eles usarem fita zebrada, para as pessoas não adentrarem nas barracas. Então, assim, há um alinhamento, sim, eu fiquei com a impressão muito boa ontem com a reunião do comitê, porque nós tivemos o cuidado de tomar essas decisões, desses decretos juntos. Rubens. Temos participação aqui de ouvintes, né, Jéssica, lá do Canedo, sobre vacina. A Jéssica é do Canedo. Ajuda aí, Jéssica. Tem a participação aqui, Rubens, de um morador de senador Canedo, do Jardim das Oliveiras. Tô pegando aqui, só um minutinho. O nome dele é... Ele é morador do Jardim das Oliveiras, é o Abadil. Deixa eu ver, não, não é o Abadil. Eu vou ajudar, Jéssica. Não, não vou ajudar, não. É o Sérgio, Sérgio. Sérgio, senador Canedo, ele tá perguntando, prefeito, sobre as doses de vacina contra a Covid. Ele disse que o governo do estado já mandou pra senador Canedo 20 mil vacinas, 2 mil vacinas, e até hoje não teve uma campanha de vacinação na cidade. Ele tá perguntando quantos funcionários da saúde tem na cidade e quando que vai chegar a fase de vacinar os idosos. Nós estamos seguindo as regras do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Foram vacinados todos os servidores da saúde do senador Canedo, inclusive da iniciativa privada. Até ontem foram aplicadas 1.994 doses. Mais de 1.500, eu acredito, foram profissionais da saúde. Quase 400 foram idosos. Nós temos em senador Canedo apenas uma instituição, que é um abrigo de idosos, que foram vacinados 33 idosos. Todos os idosos internados lá é uma instituição privada, mas todos foram vacinados. Estamos vacinando os idosos acima de 60 anos acamados em casa. As equipes de saúde, os agentes de saúde estão identificando e uma equipe específica vai lá e faz a vacina pra eles não terem que ir ao posto de vacinação. E temos duas salas de vacina, uma no centro da cidade, no PSF da Vila Santa Rosa, que atende das 8 da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta, e tá funcionando sábado e domingo. E os idosos acima de 85 anos, eu não tô lembrado o número, mas já foram vacinados, todos que procuram as unidades estão sendo vacinados. Então, assim, seguindo as regras, todos os profissionais de saúde foram vacinados, os idosos institucionalizados também, e os idosos acima de 85 anos estão abertos às unidades, inclusive com horário ampliado pra atendê-los. Então, com isso, já vacinamos quase 2 mil pessoas em Senador Canedo, e temos em estoque ainda mais 2 mil e 500 vacinas, que é pra segunda dose. Prefeito, o senhor falou que vacinou todos os profissionais de saúde, inclusive os jovens, inclusive aqueles profissionais de saúde que não estão na linha de frente, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, gente que não tá trabalhando, que não tá atuando. Não, só os da linha de... Obrigado pela pergunta, Cideide. Foram vacinados só os da linha de frente mesmo, que têm contato com o paciente e que estão trabalhando. Ok. É isso, prefeito. Obrigado aqui pela disponibilidade, também de responder perguntas aqui do ouvinte. Só pra esclarecer o ouvinte, é o Sérgio Bravo, ex-deputado. Mandou a pergunta aqui sobre a vacinação. Quando falou Jardim das Oliveiras... Acho que é de outro grupo, né? Em relação ao senhor, né? Acho que tá na oposição ao senhor, né? Antes da campanha, a gente falava de outro grupo, agora é hora de todo mundo trabalhar junto, senão a cidade não anda. E a pergunta é interessante, né? A participação do Sérgio. Foi uma pergunta importante. E eu queria saber se a Jéssica, ela podia nos fazer uma pergunta genuína de senador Canedo, Jéssica, pro prefeito. Posso, posso sim. Em relação ao senador Canedo, prefeito, que a gente vê aqui ontem, na última entrevista que o senhor concedeu aqui pra gente, o senhor falava muito sobre a respeito da falta de água na região. E recentemente teve falta de água de novo? Eu queria saber o que aconteceu. O senhor disse que era algo simples de ser resolvido, mas parece que teve novamente problema com as bombas de abastecimento lá na cidade. Ai, Jéssica, esse problema da água fez... Eu já sou magro, eu acho que eu já emagreci um quilo nesses 49 dias de gestão. O que aconteceu há duas semanas? Na sexta-feira anterior ao Carnaval, tivemos o rompimento de quatro adutoras, que são aqueles canos bem grandes que levam a água aos setores mais distantes. Esses canos eram de plástico, de PVC. Aí já chegaram mesmo, semana passada, a gente comprou canos de aço carbono, porque teve uma adutora que rompeu pela terceira vez nesses 49 dias. Então, pra não passar a gestão inteira trocando cano de plástico, a gente entrou em contato com o pessoal da Sanes, que o presidente lá, o Cainan, é engenheiro, especialista nessa parte hídrica. Ele falou, olha, prefeito, a solução é comprar... E os canos não são baratos, de aço carbono, teve que usinar, fazer flanjo, um monte de coisa lá. Falei, tá autorizado, né? Se vira, arranja dinheiro. Inclusive, a gente tá em campanha, porque com a Covid e com essa crise financeira, a Sanesca tem mais de 10 milhões de dívidas, assim, de pessoas que não conseguiram pagar a conta d'água. E na hora de comprar um cano desse preço, isso faz muita falta. Então, eu autorizei, já foram adquiridos os canos, já estão sendo colocados pra acabar com essa história, porque a gente não aguenta mais falar de falta d'água em Senador Canedo. Tinha resolvido o problema, Jéssica? E do nada, com as chuvas, do nada, né? São Pedro aí, a gente não controla o tempo. O que que acontece? Com as chuvas, ocorre a queda de energia e quando a energia volta, cria-se bolsões de ar dentro da tubulação, que estouram esses canos onde eles estão expostos, né? Nas passagens aéreas. Bom, é problema que não acaba mais, mas esse a gente já vai resolver com a colocação desses canos de aço carbono. E tem um prazo pra resolver? A situação já tá normalizada? Ainda tem bairros com falta d'água? Já foi resolvido. Eu tô tomando cuidado que às vezes a gente tá dando entrevista assim, ó, não, tá faltando água. Aí o telefone toca, fala, ah, no meu setor tá faltando. Eu respondo de uma forma simplificada, assim, ó, o problema da falta de água, ele foi resolvido. As bombas estão todas funcionando, os canos estão sendo trocados. Reservatórios que nunca foram preenchidos estão cheios. Nós temos uma caixa d'água aqui com capacidade pra 12 milhões de litros. Ela está cheia. O que que acontece, Jéssica? E o pessoal é penalizado. Quando rompe uma adutora, os setores mais altos são sempre os mesmos, coitados, que sofrem com a falta d'água. Boa Vista, Jardim Liberdade, é o primeiro a ficar sem água porque esvaziou a esvaziar essa caixa. E quando a gente recupera o sistema, é o último que chega a água por conta da pressão. E aí é um Deus nos acuda. A gente aluga caminhão-pipa de 30 mil litros pra ajudar a encher a caixa d'água, pra chegar a água nesses setores. Mas isso demora horas ou até dias. E esse pessoal é penalizado. E aí o segundo plano nosso, a médio prazo, já é redesenhar esse sistema que não é eficiente. Se estoura um cano no setor, fica dois dias sem água, isso não é inteligente. Então a gente já chamou os engenheiros, já fizemos um novo projeto. E assim que estabilizar, nós estamos preparando que a seca vai vir aí, né? Nós vamos passar esse período da seca. Então nós estamos preparando os reservatórios, fazendo algumas interligações desses canos, dessas adutoras, pra evitar a falta d'água na seca. É um Deus nos acuda, mas a gente tá bem atento, respondendo rápido. Essas adutoras, pra você ter uma ideia, quando elas se rompem, em quatro a seis horas as equipes conseguem consertar. Conversamos então com o prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso. Prefeito, muito obrigada pela participação aqui no Sinal Aberto. Eu que agradeço, Jéssica, Sileide, Rubens e Salomão. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado, prefeito. Um abraço. E a íntegra dessa entrevista, você pode conferir no nosso portal, sagresonline.com.br. Agora são oito horas e quarenta e oito minutos.